Hoje nós vamos falar sobre prevenção. Você sabia que a depressão pode ser prevenida? Você sabia que se mantivermos pequenas atitudes no nosso dia a dia, podemos nos prevenir contra depressão e ansiedade? No vídeo de hoje, nós vamos falar de atitudes e hábitos que não podemos descuidar para que a nossa saúde mental permaneça em dia. Vamos lá? Pesquisas recentes mostram que o número de pessoas com ansiedade e depressão tem crescido de maneira preocupante. Mas e as pessoas que não têm depressão? O que acontece com elas? Será que nasceram mais fortes emocionalmente e por isso são imunes a isso? Será que são dotados de uma genética diferenciada que as deixam mais resistentes a perdas, a sofrimentos e a preocupações? Claro que não. Depressão e ansiedade são doenças muito sérias, tão sérias que não seria nenhum exagero dizer que ninguém está livre que elas aconteçam. Mas será que podemos preveni-las? Sim, nós podemos. Quando alguém chega ao meu consultório dizendo que tem depressão, a primeira coisa que pergunto é o que essa pessoa fazia quando não tinha depressão? E as respostas mais comuns são Eu trabalhava, eu ia para a academia, eu saía com os amigos, eu frequentava a minha igreja, eu ia a restaurantes e a bares, eu gostava de ir ao cinema e por aí vai. Então eu pergunto, e agora, você tem feito essas coisas? E a pessoa então responde, não, eu não tenho mais ânimo para fazer essas coisas porque estou com depressão. É claro que depressão tem inúmeras causas, traumas, perdas, frustrações e até mesmo algumas causas biológicas podem contribuir para que a energia mental e física de uma pessoa diminua, levando-a a um estado depressivo. Mas observe que a maioria das pessoas que vencem a depressão ou que nunca chegaram a entrar numa depressão são aquelas que conseguem de alguma forma manter a regularidade das suas atividades sejam atividades físicas, profissionais ou relacionais. Ou seja, as pessoas que não têm depressão não são pessoas que nasceram imunes mas são aquelas que se mantêm ativas, não se entregando às suas preocupações e aos seus medos. E é aqui que entra a nossa dica de hoje Pois é exatamente assim que se previne contra a depressão. Então eu quero deixar algumas orientações muito práticas, quase naturais porém muito eficientes para que você possa se prevenir da depressão e também da ansiedade. A primeira dica é pratique a meditação. Independente de você ter uma religião ou não, estudos comprovam que meditar traz inúmeros benefícios para o seu cérebro, pois permite controlar melhor as emoções e lidar com os seus pensamentos. Outra dica é ter mais contato com a natureza. Procure andar ou ir a um lugar arborizado com flores, com plantas, um jardim. Procure fazer isso por pelo menos 10 minutos durante o seu dia. O contato com a natureza ajuda a ter mais concentração e traz o nosso foco para o momento presente, afastando assim as tristezas do passado e as preocupações com o futuro. Outra dica muito importante é praticar exercícios físicos. Eu não estou falando de entrar para uma academia ou fazer longas corridas, porque quem está com depressão talvez não consiga realizar essas coisas. Não é nada disso. Estou falando de se mexer, de movimentar o corpo diariamente, mesmo que seja por 5 ou 10 minutos, mas que sejam regulares, que sejam constantes. É cientificamente provado que a atividade física regula os neurotransmissores, equilibrando os níveis de energia do nosso corpo. Por isso, é uma atividade muito importante. E não se esqueça também de manter as conexões sociais, ou seja, tenha amigos. É importante manter-se conectado a pessoas próximas, conversar com amigos, principalmente aqueles mais chegados com quem você pode repartir seus sentimentos, falar das suas preocupações. Ter alguém para compartilhar a dor é um bom remédio contra a depressão. Outra dica muito importante é ter um bom sono. O sono funciona como um carregador da bateria do nosso cérebro e também do nosso corpo. E se você nunca carregar 100%, vai passar o dia desanimado, como se estivesse com a bateria fraca. Ou vai ficar preocupado e com medo dessa bateria descarregar de maneira muito rápida. E isso não é bom. Por isso, é importante ter uma regularidade com o seu sono. Portanto, evite perder noites de sono. Tente dormir sempre no mesmo horário, mantendo o quarto arejado, com pouca luminosidade, com um clima bom, um bom silêncio. Esses componentes são importantes para que você tenha uma boa noite de sono. E é claro que eu não poderia deixar de falar da importância de manter uma boa alimentação. Manter uma alimentação saudável é muito importante para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental. Para isso, talvez seja importante buscar um profissional, um nutricionista, para que ele possa te orientar. Mas manter a regularidade, manter os horários da alimentação, sempre será uma dica importante para que a depressão e a ansiedade sejam afastadas de você. Repare que hoje eu não trouxe nenhuma novidade aqui. Estou falando de coisas simples, coisas muito fáceis de serem realizadas, porém, essas coisas estão presentes na vida de toda pessoa que não tem depressão. Portanto, se você quer evitar a depressão ou sair dela, eu acho que vale muito a pena seguir alguma dessas dicas. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e até o próximo encontro com mais dicas para você cuidar melhor da sua saúde emocional. Até a próxima!